No momento em que os deuses em Brasília ferviam em discussões acaloradas, com direito a repeteco bombástico em parte da imprensa, eu ousei afirmar, aqui na Record, que era inútil, uma perda de tempo e de energia, discutir a necessidade ou não de tornar as vacinas obrigatórias. Ao conviver com o povão, sofrendo com as mazelas diárias do país, sempre acreditei que na hora H a imensa maioria iria se vacinar. As filas ordeiras que se formam hoje e a procura imediata oferecendo o braço para a agulha que salva, provam que eu estava certo. Ouro no olho, até hoje, os que mandam e na maioria das vezes provocam desmandos no Brasil, não conhecem milhões de brasileiros que lhes garante salários navabescos. Vivem no castelo, numa bolha de ilusão, acreditando que somos bobões infantis. Fato que ainda somos iludidos e explorados. Mas, por favor, não confundam isso com a ausência de inteligência ou capacidade para raciocinar.